Olá pessoal, mais um Ana Maria Blog Hoje uma receita de churrasco Uma receita pra você fazer com seus amigos Sabe quando você vai fazer aquele churrasco Que não deu pra comprar muita carne E você tem que entupir a galera com o pão de alho Esse é o pão de alho que você vai fazer Com seus amigos, por quê? Porque é o melhor pão de alho do mundo, por quê? Porque a receita que eu faço é que eu mais gosto Cara, existem milhares De receitas de pão de alho Existem receita com manteiga Com margarina, com maionese Mas eu prefiro Acho que fica muito mais gostoso Requeijão, como um requeijão de qualidade Não vai comprar aquele requeijão vagabundo Então vamos lá pra receita Que ela tem um toque especial Um charme Olha só o amigo dos cabelos de anjinho Na verdade não é um miolo Isso aqui é mussarela ralada Olha só, parece um cabelo de um anjinho Que foi triturado no liquidificador Mas na verdade é uma mussarela ralada Você pega a mussarela Rala no ralador Ou você faz que nem eu e compra produtos do supermercado Olha que maravilha Então pra essa receita A gente vai precisar só disso aqui E pão Depois eu explico o lance do pão Vamos lá começar então Pra começar a receita o que a gente faz A gente abre aqui o nosso amigão Requeijão E ele é a graça da receita Então ele vai primeiro Vamos lá Se você quiser Pode deixar o requeijão fora da geladeira um pouquinho Só pra ele ficar menos cremoso Entendeu? Mas eu não tenho esse tempo todo sobrando não Então vamos lá pra já fazer assim Agora a gente vai misturar o ingrediente que é o charme da receita Porque é o que dá o sabor do pão de alho O alho Esse alho é alho em pasta Você vai lá Alho em pasta sem sal Você procura lá onde tem os alhos prontos Aquelas coisas Cebola pronta no potinho Tem uma bisnaguinha assim Que é alho em pasta Você compra esse Que é muito melhor Do que você ter que ficar espremendo o alho na hora Vai ficar fedendo sua mão E na hora do churrasco ninguém tem tempo As pessoas querem praticidade Querem coisa rápida Então Alho em pasta Aí a gente vai lá e mistura o alho em pasta Vamos misturar Oh beleza Suja tudo, Caio Suja Suja aqui Meus amigos Dica do Caio Não lambam o dedo quando vocês passarem no alho pronto É forte pra caramba Fica a dica aí Então agora o que a gente faz Você vai misturar agora um pouquinho de pimenta do reino Que é só pra dar aquele charminho Aquele sabor Sabe por que você põe pimenta do reino nas comidas? Não sei Porque todos os chefes colocam pimenta do reino em tudo O chefe vai fazer brigadeiro Ele coloca pimenta do reino O chefe vai fazer banana flambada O cara joga pimenta do reino em qualquer lugar Até onde não deve Entendeu? O cara acha que ele vai no banheiro e joga pimenta do reino na privada antes de ir lá Porque eles adoram E eu não tenho essa mania também de jogar pimenta do reino Porque eu vejo eles fazendo Acho legal Aí o que a gente faz agora? Vai jogar agora mussarela Mussarela que é pra dar o charme Mussarela faz na hora que derreter isso aqui O alho vai ficar com uma ligazinha assim Bem leve Por isso que você não pode exagerar muito na mussarela Só um pouquinho assim A gente agora coloca um pouquinho de sal Só pra dar a correçãozinha mesmo Do sal que tá faltando ali no alho e tal E agora a gente dá uma boa mexida Vamos lá Que essa é a É basicamente isso que é o nosso O nosso temperão pro nosso pão Então vamos lá Bom, depois que você misturou bem O seu negócio vai ficar assim Olha que maravilha Olha que perfeito Já pronto pra passar no pão Mas antes Não vou chupar o dedo de novo com o alho Vamos tirar com o paninho Mas antes a gente vai cortar aqui a nossa salsinha Que vai dar aquele verdinho Aquela decoraçãozinha pro seu pão de alho Vamos lá uma arrumada aqui na cozinha Então a gente dá uma juntadinha nelas todas assim Faz um pacotinho E começa a cortar Vamos lá Cortou aqui a nossa salsinha Pega aqui a bandejinha e ó Manda ela pra dentro A salsinha aqui vai dar aquela corzinha né O pessoal sempre procura pegar o pedaço que tem mais salsinha Não sei porquê Eu não sei se vocês são assim Mas por exemplo Quando eu vou comer pão com alho Eu sempre procuro pegar aquele que é mais temperadinho Se você vai comer uma torrada com orégano Sempre pega que tem mais orégano Não sei porquê Acho que é coisa de gordo né Então agora a gente vai misturando Pra finalizar aqui O nosso recheio com o nosso pãozinho Bom então agora que o nosso arinho A nossa pasta de alho aqui já tá pronta Bonita Olha que maravilha que fica O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar no pão E por que pão de hot dog tem aqui? Aqui é aqueles pão de hot dog Mas não aquele pão que você compra de marca Eu normalmente costumo comprar no supermercado Aqueles... Sabe o que é a marca do supermercado mesmo? Que fica numa embalagem transparente? Eu compro eles porque eu acho que eles são mais fofinhos e mais altos Os pães que são prontos Daqueles que já vem de pacotinho de quatro né Quatro pãezinhos Eles são meio finos demais e meio maçudo Então eu prefiro esses daqui Porque eu acho melhorzinho Se vocês preferirem E por que não o pão francês? Porque pão francês fica muito duro Depois que você vai no fogo Ele vira uma torradona Esse aqui não Ele costuma sempre ficar mais fofinho mesmo Com cara de pão de alho Entendeu? Então sem mais delongas Cairão vamos lá E como que a gente faz? A gente pega aqui o nosso pão de hot dog E vai cortar ele Sem chegar até o final Cortando só até Um pouquinho mais que o meio Entendeu? Sem chegar Sem cortar de uma vez Sem cortar tudo A gente faz uns cortinhos aqui E aí A gente vai agora Rechear o nosso pão de alho Olha só que maravilha Você segura ele aqui assim Na palma da mão E você vai dando espaço Para ir abrir as camadinhas Então vamos lá Aqui Vamos abrir a primeira camadinha Aqui Primeira camada A gente Joga alho dentro Como se a gente estivesse Fechando de novo Com uma pastinha de alho Próxima camada E aí a gente coloca Sem miséria Porque aqui a gente Não está comprando aquele pronto A gente está fazendo o nosso Muito mais gostoso E aí a gente pode pôr quanto a gente quiser E para a última camada Olha só Então eu recheio todas E aí para dar um toque final da hora A gente passa por cima O que é Para ficar bem bom mesmo Vamos lá Depois que a gente já recheou Todas as partes de dentro A gente recheia em cima Como se a gente estivesse fazendo Uma cobertura mesmo de alho Está vendo? Ele vai ficar exatamente assim Então ele está recheado Por dentro e por cima E aí a gente coloca Na nossa assadeira Hum Hum Agora já está muito melhor Para a gente dar uma Lambiguinha no dedo Depois que Que suja Então agora É só eu ir fazendo Nesses três também E levar para assar Para assar você leva No forno médio Para aproximadamente Uns cinco minutos Mas fica de olho Quando ele começar a dourar É a hora que vai estar pronto Entendeu? Então vamos lá E chegamos ao final De mais uma receita Meu Deus do céu Vocês não tem noção Da vontade que eu estou De comer isso aqui Do cheirinho que está isso aqui Meus amigos Olhem só Esses pãezinhos de alho Sintam a suculência Vou cortar aqui Olha como ele desmancha Meus amigos Esse aqui eu já tenho Uma cortadinha nele Para eu conseguir comer Eu já passei a faca Aqui E agora É hora de comer É hora de provar Essa maravilha dos deuses Que é o nosso pão de alho Com requeijão Vamos sentir Sintam o drama Essa receita ficou demais E aí